Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados, hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder 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 Eu ia lhe perder